Americano, deixa eu falar uma coisa para você aqui, não traz, sabe o que não traz, não traz porque não quer cara, não traz porque não quer, tem uma moto da Kawasaki, inclusive foi apresentada aqui pela revista Rush Lane, vou até compartilhar a tela com vocês aqui, para ficar um negócio mais fácil de a gente visualizar, essa moto recebe o nome de W175, nós já mostramos essa moto aqui no canal, em uma outra oportunidade, mas é uma moto retro clássica da Kawasaki, que é praticada somente no mercado da Indonésia, que seria a menor moto da Kawasaki hoje praticada pela empresa, num estilo retro clássico, que traz aí, resgata aí, um classicismo passado e é uma moto clássica, mas, antes de falar dessa história toda, é uma moto que poderia vir para o Brasil, é uma moto que poderia estar na linha da Kawasaki, poderia estar contribuindo para o famigerado mercado das motos custom, clássicas, de baixa cilindrada, que hoje está totalmente desassistido, vamos dizer assim, tivemos até perda de modelo de moto 150 recentemente, com a saída da Dafra Horizon 150, deixa eu pedir para você, americano, dar uma olhadinha na sua inscrição aí primeiro, antes que eu esqueça, porque você estando inscrito no canal com o sininho ativado, é a forma que você tem de ajudar a gente a manter esse canal, senão a gente tem condição de manter, se não tiver as pessoas aí atualizadas com o conteúdo, né? E a outra coisa é a seguinte, se você gosta do conteúdo, gosta do canal, quer apoiar o canal, compra americano um número do sorteio dessas duas motos que nós estamos sorteando aqui no canal, que é para manter as atividades do canal, que é essa Dragster 650, ano 2007, e esta Suzuki Savage, também 650, ano 99, totalmente customizada. A Dragster está totalmente original, se você adquirir um número, você concorre a essas duas motos e ajuda aí a gente a manter o conteúdo por um bom tempo, tendo em vista que só o YouTube nunca é suficiente, tá? É difícil. Vamos lá, gente. O que é essa moto? Como eu disse, é uma moto custom clássica, né? Uma moto que está atualizada para o modelo 2023, mas infelizmente só vai para a Indonésia, não vai nem para a Índia. Quem trouxe a notícia, na realidade, foi a revista, a nossa famosa revista indiana, que é usada bastante aqui no canal, a Rushlane, né? Que traz noticiário diário sobre motocicletas na Índia. Agora, para o mercado indiano, seria uma motocicleta fantástica, vamos dizer, porque o mercado indiano é bem focado nas motos clássicas, né? Então, seria uma motocicleta fantástica em um preço fantástico. Mas antes de falar o preço convertido dessa moto, só para vocês verem se existir a possibilidade dela estar no Brasil ou não, e quando eu digo que as grandes, elas trabalham com um grande saco de maldade, onde focam toda a sua operação nas motos de plástico, que dão mais lucro e não trazem motocicletas porque não querem, né? Mas vamos lá. Essa moto aí, ela traz, vamos dizer assim, um motor de 177 centímetros cúbicos, é um motor monocilíndrico, tradicional, transmissão corrente, né? Lanterna traseira no estilo retro clássico, redondinha. Tem também vários acessórios aí que remetem às motos clássicas, são três modelos dessa motocicleta, né? Então, nós temos aí uma moto que tem aí 13 cavalos de potência, uma potência relativamente normal para uma moto de 177, né? Vamos dizer assim, cilindrados, apesar de que ela é chamada de 175, 1.33 kgf de torque, e ela pesa levinha a moto, tá? Ela pesa apenas 126 quilos, 126 quilos nessa pretinha, eu achei fantástico. O que você achou? Teria uma moto desse como moto de entrada? Cara, se nós que já estamos em motos que não são de entrada, não teríamos, com certeza tem um público sedento esperando moto de entrada que não seja somente moto de plástico espalhada Brasil afora, né? Então, a moto tá aí, né? São vários modelinhos, dá uma olhadinha no painel dela junto com vocês aí, um painelzinho clássico, né? Não tem nada, não tem nada, como é que fala, eletrônico, né? Todo analógico, né? Com os indicadores aí, bem classicão, vamos dizer assim, né? É um motorzinho monocilíndrico, como eu falei, né? Mas uma moto que certamente chegaria em um preço muito bom. Por quê? O preço dessa moto na Índia, né? Ela não vai pra lá, mas fizeram a conversão da moeda da Indonésia pra Índia, seria em torno aí de... Dependendo da versão, a versão mais básica, 177 mil rupes indianas, que fica em torno aí de... Na conversão direta aí no Google, 10 mil, 10 mil e 400 reais. Ah, vamos lá, uma motinha dessa, 13, 14 mil, né? Quando já colocamos no imposto brasileiro, chegaria, cara, e teria, aconteceria no mercado, né? Então, mais uma vez, é uma prova de que nós ficamos sempre desassistidos por marcas tradicionais no Brasil. Essas marcas estão há muitos anos no Brasil e sabem exatamente o que estão fazendo, que é colocar todo o lucro, toda a operação nas motos de plástico, que são mais baratas, dão um lucro absurdo e acabam fomentando operações de negócios internacionais. Beleza, americano? Então tá aí a W175. Kawasaki, não traça o Brasil porque não quer. Então dá a explicação para o seu consumidor aí, cara. Hashtag Kawasaki, traça o Brasil, papai. Beleza, americano? Um abraço e... Não se esquece de se inscrever não, cara. E se puder apoiar o canal, adquirir o número do nosso sorteio dessas duas motos lindas, beleza? Um abraço e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.